Apresentado neste momento, a Associação Videronense, Associação Cultural Videronense Comboi de Mamão. 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 Associação Cultural Videronense Comboi de Mamã. Associação Cultural Videronense Comboi de Mamão. Onde é que está? Eu vou me dar Eu tô te chamando Eu vou me dar Eu te apresentar Eu vou me dar O horário foi Eu vou me dar O que aconteceu? Eu vou me dar Eu tô me deixando Eu vou me dar Eu te vou morrer Eu não é meu pai Eu vou me dar Onde é que está? Eu vou me dar Mas se eu acabei Eu vou me dar Eu te apresento Eu vou me dar Como eu vou me dar Eu vou me dar Eu vou me dar Eu vou me dar Eu te apresento o seu Eu vou me dar O mundo vai e já Eu vou me dar Eu vou me dar Fique direitinho Eu vou me dar 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 Obrigado.